oi gente bom dia hoje é quinta-feira faltam dois dias para iniciar minha jornada no caminho da fé fazendo uma última caminhadinha aqui com a mochila né uma semana mais de recuperação muscular para começar a minha jornada daqui a pouquinho vou buscar minha credencial do romeiro e terminar de preparar essa mochila no sábado partir a parecida estou aqui na basílica menor em rio preto vou lá entrar para pegar minha credencial o que é minha de preencher né esse é o jacarimba hoje para a minha agora é maravilha bom gente tá aí a credencial na mão muito espaço em branco até chegar em aparecida carimbando tudo aqui já consegui o primeiro credencial de número 62 para o caminho da fé o amigo tá vivo hein é preparação foi foi só o dois dois meses pegado dois meses mas foi só o salzinho ali para você sentir o gostinho do desafio né um aperitivo porque sábado eu saio para parecida né 894 quilômetros de caminhada de aventura quero agradecer a sega runners a você carlão pela parceria pelo treinamento aí que você me passou durante esses meses né de preparação esses dois meses e tá pronto agora é descansar e qualquer na estrada descansar hidratar bem ficar em paz porque o caminho é longo mas a fé é maior né estamos com certeza o negócio é hidratar agora é se alimentar bem descansar no dia a dia para evitar a evitar a lesão evitar uma uma fadiga maior que você me aconselha nesse sentido é isso mesmo é acabar os percursos descansar o máximo possível fazer se a perna estiver um pouco dolorida tentar descansar o máximo e o meio hidratar bem principalmente hidratação é fundamental nesse período sol também tomar cuidado com o sol mas o resto já tá treinado beleza então gente então pé na estrada sabadão eu saio para mim arrumaria mais uma vez obrigado carlão boa sorte sucesso na jornada tamo junto